Você já reparou que ao comprar passagens, ocasionalmente encontra preços que desafiam a lógica? O tempo todo! Por exemplo, dá pra chegar ao seu destino em uma hora de avião ou pegar um trem por 7 horas e pagar muito mais. Essas tarifas são justas? Vamos dar uma olhada nisso. Eu acho que é justo dizer que há uma pergunta mais importante sobre tarifas desiguais. Como essas empresas de transporte ferroviário de passageiros permanecem nos negócios se as viagens aéreas são mais rápidas e baratas? Bem, os trens têm suas vantagens. Os benefícios óbvios são pegá-los na cidade e não precisar enfrentar o trânsito até o aeroporto. Você também pode levar quantos líquidos quiser. Não precisa se preocupar com o mau tempo que atrasa a sua viagem e não há estresse em caso de medo de voar. Os ambientalistas também dirão que usar energia elétrica limpa é muito melhor do que pulverizar os céus com a fumaça dos gases. Tudo isso parece ótimo e justificável, mas as verdadeiras explicações para as passagens de trem custarem tanto têm menos a ver com conforto e emoções e mais com praticidade. Quando você viaja de avião, ele decola em um determinado aeroporto e aterrissa em outro. Esses aviões precisam de manutenção e os aeroportos estão lotados de funcionários, sem dúvida, mas a jornada em si, não importa quanto tempo leve, acontece no ar, onde não é preciso fazer manutenção física. Os trens, no entanto, correm sobre trilhos. Jura? E para que possam andar nessas altas velocidades, é preciso que os trilhos estejam em boas condições. Essa manutenção inclui troca de dormentes, ajuste de interruptores, aperto de componentes soltos e checagem e acerto das peças retas e curvas. Existe até o pequeno e importante trabalho de pulverizar o lastro com herbicidas para que as ervas daninhas não cresçam através dele. De tempos em tempos, sessões de trilhos e lastros precisam ser renovados. Embora a maior parte desse trabalho seja feito agora por máquinas especializadas, elas não são baratas, assim como os materiais. Cuidar de uma pequena seção já é muito, mas pense em quantos trilhos um serviço ferroviário nacional possui. A empresa americana Amtrak, por exemplo, possui 1.175 quilômetros de trilhos e aluga outros 32 mil quilômetros. Isso significa que tem que pagar aos proprietários por quaisquer custos de manutenção. A expansão da rede de rotas e a construção de novos trilhos também são extremamente caros. Cerca de 1,5 quilômetro custa mais de 1 milhão de dólares. Os trens também têm um preço elevado. Uma locomotiva viajando de Washington para Nova York custará cerca de 6 milhões e meio de dólares, caso você esteja interessado em comprar uma. Não é tão caro quanto um avião, mas ainda é. Adicione 8 vagões de passageiros no valor de 400 mil dólares cada e você verá que esse trem custa quase 10 milhões de dólares. Ninguém quer viajar em trens antigos com maçanetas quebradas ou outras peças. Portanto, de vez em quando, eles precisam ser consertados e, eventualmente, substituídos em algum momento. A maior despesa, no entanto, não são os trilhos ou os trens. São as pessoas que os operam. Agora, pense bem. Quando você viaja de avião, dependendo do tamanho dele, geralmente é acompanhado por cerca de 5 amigáveis comissários de bordo e dois pilotos. Eles cuidarão de você por cerca de 1 hora e meia em um voo de Los Angeles para São Francisco. Claro, esses funcionários são pagos por esse tempo. Os da N-TRAC, na mesma rota, trabalharão por 9 horas e serão pagos de acordo. Fica ainda mais interessante se você olhar para uma viagem de Los Angeles para Washington. Você passaria 5 horas no ar, mais 2 dias inteiros em um trem. Eu optaria pelo avião neste caso. E você? Temos algum fã de longas viagens de trem por aí? Conte pra gente nos comentários abaixo. Enfim, é uma enorme diferença nas horas a serem pagas. Agora, multiplique todas essas horas pelo número de pessoas que trabalham para empresas ferroviárias. Não são apenas os comissários de trem, mas todos os tipos de atividades que reunidas tornam a experiência ferroviária mais agradável. A N-TRAC possui 20 mil funcionários. Juntos, eles atendem uns 87 mil passageiros que viajam em mais de 300 trens todos os dias. Isso dá cerca de um membro da equipe para cada 4 passageiros. E como todos são profissionais altamente qualificados, esperam uma boa remuneração pelo trabalho, certo? Então, enquanto as empresas gastam muito dinheiro em ótimas equipes e manutenção de veículos, quanto as empresas de trem de passageiros realmente ganham? Vamos ver. Uma das rotas mais populares nos Estados Unidos é o trajeto de Washington para Nova York. Você consegue comprar uma passagem por 75 dólares mais ou menos, dependendo da antecedência com que reservar a viagem. Um terço desse preço vai para os salários dos funcionários. Outros 12% são os custos de vagões. A manutenção dos trilhos representa outros 5%. Mas todas essas coisas sobre as quais falei até agora representam apenas metade do preço da passagem. Para onde vai o resto do dinheiro? É lucro líquido? Não, tem mais. Como em qualquer empresa, e nesse caso uma gigante, a Antrec, precisa pagar alguém para administrar o negócio. Portanto, 3% do preço das passagens é usado para cobrir os custos administrativos. Embora seja muito conhecida nos Estados Unidos, a Antrec ainda precisa anunciar boas ofertas e novas rotas. Isso representa mais 2% do custo. Existem também outras taxas que a companhia tem que computar. Sim, os trens são um tipo de transporte incrivelmente seguro. Mas, ainda assim, os acidentes acontecem e cerca de 1% desse custo de passagem seria para quem é afetado por um imprevisto. Diferentes custos menores consomem outros 8% do valor da passagem. No final, você pode ver que o lucro da empresa é de aproximadamente 35% do preço médio dessa corrida. E essa é apenas uma das rotas mais populares e lucrativas. Quanto mais passageiros utilizam e quanto mais rápido e mais frequentemente são as viagens, mais lucrativo é o percurso. Mas, nem todas as 500 rotas da empresa geram muito dinheiro. Existem outros destinos menos movimentados que operam com prejuízo. Cobrar mais por uma viagem em uma das rotas movimentadas também não ajudam a compensar essa diferença. Portanto, apesar das tarifas que parecem loucamente caras, a N-TRAC tem perdas operacionais a cada ano. As coisas são mais fáceis para as ferrovias na Europa, onde os territórios são menores para cobrir e conectar com trilhos. E há muito mais passageiros e trens viajando nessas linhas. O mesmo vale para o Japão. O país inteiro é do tamanho da Califórnia e continua construindo redes de alta velocidade que são um negócio lucrativo. agora, se a sua tarifa regular de trem ainda lhe parecer muito cara, você poderá se sentir um pouco melhor depois de ouvir algumas das viagens mais caras do mundo. O trem de luxo Maharajas Express na Índia. O nome já diz tudo. Esse trem de luxo viaja pelo noroeste centro da Índia e atravessa a maioria dos principais pontos turísticos do país. Ele consiste em 23 carros e é basicamente um palácio temporário para 88 passageiros. E para aqueles que de alguma forma se cansam das vistas deslumbrantes do lado de fora, tem TV LCD e Wi-Fi em todas as cabines. Se você sentir vontade de experimentar a vida de um Marajá, que é um príncipe indiano, esteja preparado para pagar uma quantia principesca de 3.800 dólares por pessoa por um passeio que dura quatro dias e três noites. O Expresso Transsiberiano Golden Eagle na Rússia Este passeio feito para czares russos começa em Moscou e percorre todo o maior país do mundo até a cidade oriental de Vladivostok em 15 dias e 14 noites. Os passageiros podem escolher entre as suítes imperiais e as cabines Gold e Silver Class. As suítes possuem camas king size, uma penteadeira e um chuveiro privativo. As cabines um pouco menos luxuosas ainda têm ar-condicionado, guarda-roupa, música e vídeos para manter os hóspedes entretidos. Mesmo que os preços comecem a partir de aproximadamente 13 mil dólares para todo o percurso, as viagens devem ser reservadas com antecedência. The Royal Scotsman Reino Unido A menos que você seja amigo da família real e receba convites pessoais para as recepções festivas dela, com certeza ficará impressionado ao pegar o The Royal Scotsman para viajar. A excursão mais curta possível dura 3 dias e os custos ficam a partir de cerca de 3 mil dólares por passageiro. Existem apenas 16 cabines duplas nos vagões cama e 4 individuais, tornando o trem inteiro uma casa de luxo temporária para 36 pessoas. Há banheiro privativo, roupeiro e penteadeira adequados e, é claro, camas super confortáveis em cada uma das cabines. O carro de observação com o deck aberto é um bônus para apreciar a paisagem em grande estilo. Essas tarifas parecem justas para você? Ei, se aprendeu algo novo hoje, curta este vídeo e o compartilhe com um amigo. E aqui estão alguns outros vídeos legais de que eu acho que você vai gostar. Basta clicar à esquerda ou à direita e permanecer no lado incrível da vida.